Olha o nosso quarto. Nem mostrei o quarto também, agora estou mostrando. Gostosinho, né? Eu sei. Obrigado. Ai, tchau, tchau. Tchau. É... Wait. Wait. We go to you. Wait. Ai, não fala. Ai? Ai. Eu tava tentando falar pra ele esperar aonde ele tava, tipo, espera aí. Vamos lá, ó. Gente, o motorista não fala português. Pra onde que a gente tem que ir? Nossa, ele tá longe. One way, no stop. Como assim, sorry. This is only... I can't stop here. Ah, não pode subir? No. Ok, no problem. I can't stop here. I can't stop here. I can't stop here. Nossa, a gente tava gravando as coisas pra fazer o Taxi Free, né? Ai, eu gravei o lugar. Ai, veio um velho. Ai, eu gravei o lugar. Apaga, apaga isso. Eu olhei pra cara dele. Meu coração começou a disparar, achando que eu ia presa. Ele apaga. Ele apaga. Tá tudo que tá suando aí. Apaga isso. Ai, eu fico olhando pra cara dele, ele olhando pro meu celular, esperando não apagar. Segura o meu pulo. Segura o meu pulo. Que foi? Que que foi? Que que foi? Eu, sorry? Ele é brasileiro? Falei só. Ai, que ele encanou mais da gente. Ali, que que vocês querem? Que que vocês tão fazendo? Ai, isso lá, Taxi Free. Ele, ai, faz aí, ó. E saiu andando. Apesar de alguma coisa que chama. Uma grossa. É. Mas eu não apaguei o vídeo. Fiz a louca. Ai, que bonitinha que tá a torta. Ai, que bonitinha. E uma torta de framboesa. Ai, que apetitosa, beica. Não tá? Olha. A cara do francês ali. Que? Tem um cara bem atrás de você, Morgana. Ele é bonito. Não. Não vou nem olhar. Aí ele vai falar português. É. É boa. Mas é gelado. Eu tava na geladeira. Eu tava esperando tanto dessa coxinha, ela tava tão bonitinha. A princesa come. Nossa, eu percebo que a maior parte desse vídeo você tá comendo. Tem um monte de gravação comendo. Com a vontade de comer desgraçada. Gente, tem que ser uma delícia porque... Não é 20 reais. Não? 20 euros. 120 reais. Tudo? Ai, devolve. Gente. Gostou? Que? Não. Não, você vai experimentar? Vai. Ah, não acredito. Agora que eu vi. Ai, grudou. A frambuesa não é tão ruim. Que ruim? Não é gostoso. É a textura. Você morder essas bolinhas aqui, ó. Nossa, é uma delícia. Docinha. Come só ela. É uma... Comer o cantinho branco com essa frambuesa. Hã? O branco é gostoso. O creme? O creme branco é gostoso. Olha que safada. Uma delícia, ó. Que isso por aqui. Que isso por aqui, ó. Que isso por aqui. Que isso por aqui. Que isso por aqui. E aí, ó. Eu vou cantar pros passageiros. Nossa, eles não... Eles não descer. Não se jogar. Tchau, Lisboa. Até mais tarde. Imagina o turban e pfff Ai, mas foge! Aaaaaaah! Tompa! 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 Bom dia, meu amor! Chegamos aqui em Paris Ai gente, ta um frio! Agora a gente acabou de entrar aqui no corredor No banheiro Caga! Aguente White, white White é branco Rosse Tá querendo uma de bilingue? Agora a gente ta indo atras de alugar um carro Vamos ver se vai dar certo Porque a gente não sabe se a habilitação funciona A gente sabe falar que a gente tem um carro Eita porra, olha o tamanho Olha os carros ali Achei pra alugar Achamos nosso carro Primeiro a gente tem que ver se a habilitação do Brasil funciona aqui Funcionando Funcionando a gente Aaaaaaah! Imagina a gente estando com aquele carro Mas eu acho que não é esse daqui Você sabe que se a gente pegar um carro a gente vai ter que andar aqui e sair com ele na mão já né? Você já ta preparado? Filho, eu quero que to doido pra dirigir aqui Aquilo ali! Mas você sabe que o lado é esquerdo e o esquerdo é direito O que? O lado do motorista é o contrário aqui É? Ah é! Carro importado você já viu? Mas a gente tá importado, tá louco A gente ta onde? França E você acha que os carros vão ser brasileiros? Ah é, é Não é aqui A gente tem que ir em alguma cabine A gente tem um monte de carro aqui Esse aqui Você já viu? A gente tá ligado A gente tá ligado Desculpa É o que? 30? Então não dá só a vez Você já viu? Não Dia 29 29 Então são 5 dias Hoje são 24 O que? Hoje É 24 Então são 5 dias Ah, ok. Então 5 dias. 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Mas é 29 de manhã, agora tá à noite. Ah, tá. Gente, adivinha qual é o nosso carro? Olha que coisa mais linda! Oxi! Piscou errado! Peraí! A gente alugamou, ele bem... Ui! É muito ruim? Eita porra! Não, você... Eita porra, devagar, gato! A gente bateu, já tô até filmando, meu pai. Gente do céu, cancela! Olha pra frente! Como que abaixa o vidro? É que eu tenho que sair aqui, ó. E essa máscara aí! Gente, eu tô com máscara, tô nervosa, já que você fala. Gente, eu não sei onde a gente tá indo. Mas ele avisou que era pra... Ali, ó. Esquerda, eu sou left. Gente, outro ponto. Lá em Portugal, o pessoal não é tão bonito, viu? Os novinho. É que quase não tem novinho lá. Mas aqui em Paris... Eu não sei se não são daqui, ou se são gringos, sabe? Se são turistas. Mas ô novinho bonito, não é? Prefiro eu! Não tô aí! Não acho que eu tô comparando... Não, brincadeira, eles são bonitos, mas são bem estilosos, assim. Tem os novinho lá no... Não, mas filma isso aqui do carro. No hotel também. Eu acho que as gays vão saber disso. As gays vai saber disso. Duvido, então vai. Isso aqui, quando você coloca no neutro, ele se liga automático, não faz barulho. Entendeu? E quando você coloca a marcha, ele liga de novo sozinho. Da hora! Gente, tamo indo lá no shopping. Porque eu não tenho roupa de frio, ó. Eu tenho dois moletons. Eu até tenho uma jaqueta, mas não cobre nada. Ela só é bonita. De frio, sabe? Aí eu falei, ah não, vou me vestir como se eu morasse aqui mesmo. Porque eu não vou ficar tremendo, não. Não vou passar frio. Odeio frio. Não sei nem o que a gente tá fazendo aqui. Eu não gosto. Olha aqui, ó. Esse é o Rio Sena. Gente, eu te riei, meu. Meu Deus. Olha aquele rio que o pessoal anda... É o Rio Sena. É o Rio Sena. É. Que é romântico. Ah, meu Deus. Que chique. Tá vendo? Eu fiquei aqui, ó. Nossa, olha que mulher bonita. Ai, eu quero andar assim, gente. Ainda bem que eu gravei. Vou comprar um look igual ao dela. Sou invejosa. Nossa, gente, olha que shopping lindo. Aqui de Paris. Esse é o principal, né? Olha, puta que pariu. A gente veio só pra gravar mesmo. Porque pra comprar acho que não vai rolar não. Pobre. Parece que é tudo caro. Eu vim fazendo vlog. É, a gente só vim gravar. Devia ter vindo montada. Pra barbarizar. Gente, eu tô querendo comprar uma blusa dessa, ó. Que ela é bem grudona, bem quente. E aqui é muito frio, só que a gente não tá achando. Essa tem... M. 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 Gostou ruim você tem. Não. Tipo assim... E se você ficar comigo... É um péssimo sinal. Gostou feio, hein? Que horror. Você me vê assim? Vejo pior, na câmera ainda ficou bonitinho. Miro. Não. Não. Gente, a mulher falando ali, como que eu vou pedir um negócio? Apontar e falar, I wanna... I wanna this. É. Vou falar, I wanna this. Ai, aquela cor é feia, não é? É um verde. Parece que mofo, não parece? Mas será que é gostoso? Não. Esse aqui é uma delícia, olha vermelho, que lindo. Esse aqui eu acho que é red velvet. Eu vou falar bonzu. Bonzu. Hi, bonzu. Bonjour. Aqui. Aqui, ou o que você gosta? Aqui. 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 Um e... Eu queria... Um sleight, pra mim? É. Não entendi. Ah, você quer beber algo? Cara, drinks. Aqui, ó. Drinks. Café quente. Eu queria... Cacucina. Eu acho que não quero, não. Ah, é um chocolate. Seria uma delícia. Um ou dois? Dois chocolates. Como fala isso? Você vai falar. Quero chocolate? Sim. Chocolate. O que? Com creme em cima? Sim. Você quer creme em cima, eu acho. Gente, eu tô aprendendo. Só um. Não, dois. Chocolate? Dois. De isso eu tô entendendo? Não. Eu tô feio, eu vou trocar de roupa, gente. Porque meu look tava muito feio. Aí eu falei, não, vou trocar. Eita porra. Vou colocar de volta. Tô vendo um monte de ferro e tô achando bonito. Ficou melhor? Ficou. Verdade, me dá uma calga preta que eu já fico com ela. Mas eu quero tirar da comida, sabe? Nossa, agora sim eu tô me sentindo no gelo. Tá uma delícia isso aqui, olha isso aqui. Você nem comeu? Eu tô dando um zoom no seu bolinho, ó. Você nem comeu quando você sabe que tá uma delícia. Parece que tá saboroso. Não, mas eu bebi o meu. Só de eu beber eu já vi que... Meu Deus. Nossa, que delícia. Filho, dá pra ver que isso é bom. Isso foi 6 euros. Nossa, um apetitoso, Bica. Nossa, que delícia. Você quer? Vê aqui, ó. Vai aí. É molhadinho, não é? Nossa, que delícia. Come o seu agora. Nossa, que lindo que tu tá. Cara de bosta, mas tá bonito. Não, mas se eu sou brava, você comenta isso. Ai, tadinho. Ai, parece que tá bom. Tá seca. Vai, tira um pedaço aí. É tipo um cu, sabe? Cu. Um cu. Hum, que gostinho de cu. Dá aí pra mim, pra mim. Eu quero experimentar. Então. Cara, é só você dar na sua mão mesmo. Eu dou na sua boca. Ah. Sabe que tá gravando, viu, gente? Conheça a peça. Vou dar na sua boquinha. Nossa, mas esse tantinho. Nossa, não tá bom, não? Cobre nem o brato do dente. Tá vendo? Por isso que eu não dou. Você dá a mão pra pessoa que quer o braço. Eu quero uma cura cheia. Mas não tem como quebrar. Você vai ter que pegar. Se quiser, dá na minha mão. Também que você deu pouco. Não, é gostoso sim. Mas a massa é dura. Olha, essa tem que se dar. Ó, meu branco, você não comeu nem o branquinho daqui, ó. Você não sabe muito se vê direito. Como que dá? Safada. Eu nem fiz cara de safada pra se fuder. Com creme branco. Hum. It's so good. Não é? É gostosinho, mas ele não tem muito gosto. Só no finalzinho. O bolo, né? Também não achei. Só no finalzinho que dá um docinho, mas é bem leve. Gostei mais do chocolate. O chocolate tá... Nossa, é muito bom. Hum, não. Aí o seu tá cheio? Eu vou beber o meu, depois eu bebo o seu. O bolo tá bom. Você gostou do chocolate? Gostei. Vai ser leve também. Se você não tiver gostado, eu gostei, tá? Ficou bem levinho. Aquele daqui, como ele é bem doce, ele fica meio que sem gosto. Então, se você não tiver gostado, eu aguento. O azulão dele é que tá quentinho. Quentinho. Ah, we make it tax free? For this one less, for Zara, it's only Zara. Ah, é só lá? E esse? E esse? Esse aqui é. Aqui? Ah, ok. Oi, gente. Oi. A gente tá indo conhecer. Quase que não dá pra ver. É a torre Eiffel. Vamos lá. Dá pra ver? Deixa eu estudar. Gente, o celular não mostra. Ah, dá pra ver um pouquinho, ó. Tô tendo que ir por aqui, ó. Nossa, a senhora quase não vê. Gente, tá muito frio. A temperatura aqui tá... 1. Será que tá 1 ainda? Não sei, deve tá 0 já, né? Ó, não dá pra ver na cama. Não dá fumante. Gente, que frio. Frio da porra. Você tá com frio real? Lógico. Por que eu tô com essa blusa que não tá esquentando nada? Não, tô com frio nas pernas. No rosto. Gente, o rosto parece que tá congelando. Não tô conseguindo nem falar direito. Eu botei a máscara, filho. Vou movimentar o rosto. É meio loucura não ter certeza. Não. Não sei se acreditar, mas não parece que eu tô em Paris. É isso aí de pobre. Você tem alma de pobre. O pobre, ele nasca a alma já. Eu vou tirar essa alma desse corpo. Ah, eu queria que desse pra ver. Vamos no meio aqui, ó. Aqui é só pedestre. Gente, olha aquilo. Quem é essa favelada? O pessoal já é tudo acostumado, né? Que nem parece na Disney. A Disney não? Na Disney. Nem parece que tem Paris. Quer ver a torre Eiffel? Não vai ver. Não vai ver sim. Não, vamos tentar mostrar. Não, acho que quando chegar perto, vai sumir, sabe? Olha isso. Só neblina isso. Só neblina. Gente, não tem nada azul no céu. Minha mão tá congelando, tá doendo já. Gente, o vlog acabou já já, tá? O vlog acabou. Desce pra lá. Porque meu braço tá doendo. Deve ficar segurando o celular. Nossa, não tem força pra segurar o celular. Meu Deus, gente. Ela tá ali. Olha, quase que eu tô de cara no coisa, olhando pra cima. Ai, deu uma corridinha aqui. Só pra esquentar o corpo e não esquentou, não. Vamos correr de novo? Ai. A pessoa se assusta da gente que tá correndo. Porque aqui vai ficar com a nossa casa brasileira. Brasileira? Eu? Eu sou chilena. Ai, eu quero andar de patins. Esse frio? Sim. Vai não. Para de repetir, ela escutou a porra. Olha a Monalisa. Olha. Gente, aqui parece gigante, não parece? Olha aqui. Realidade. Realidade. Gente. Não, mas é ó. A gente pode... Não, eu tô chocada ainda. Nossa. A gente vai ver a Monalisa. Ai, a gente vai tirar uma foto de dia. Ai, depois a gente vai tirar uma foto da noite. Pior que já tá de dia, mas não... Não tá assim, né? Olha lá. Olha aqui, gente, a diferença. Não vai correr em uma. A gente vai nesse aqui também, ó. No museu. E a gente vai também nesse babado que não tem o nome. Arco do Triunfo aqui. No arco. Quero só ver se vai ser assim mesmo. Você vai subir no topo da torre também, fica bonito, né? Deve ser um frio. É, porque aqui... Dá pra tirar uma foto bonita. Como, vai? Eu tô gravando. Ai, esse senhor ali atrás. Excuse me. Ó, aqui, ó. Ai, eu quero tirar uma foto aqui. Eu acho que... Eu achei que seria mais bonito. Tem um negócio de ferro, assim. Tivemos um monte de ferro. Parece uns ferro enferrujado. Não parece? Não, assim, isso é a antiguidade. É o romantismo, entendeu? Ah, no romantismo coisa velha, não. Você usou a área de barroca. Eu, no romantismo coisa velha, não. Enferrujada. Ai, é lindo. Olha que lindo. Ai, dentro da rua ali, ó. Lindo? É. Olha lá, gente. É o romantismo. Ai, que delicinha. Ai, daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa. Só come. Eu tinha que ir comer. Fazer o quê? Você vai ver. Você tomou café da manhã, passou duas horinhas e falou que eu tô com fome. A gente foi lá e comi um bolinho e uma coisa. Não tem que comer. Olha aqui, eles estão dando futebol. Massa. Olha que traçada. Você quer ver homem. Como que pode? Olha, pior que tá mesmo. Vamos ver se tem que... A polícia varilhela. É de filme. Manda de filme. Oh my god. Oh my god, help me. Gente, tô com tanto frio que eu não tô conseguindo pensar direito. Congelou raciocínio. Congelou, já é congelado, né? Essa roupa nos esquentou bastante. O lookzinho tá bonito. O pai. A gente se acha muito, eu credo. Olha as bikes. Nossa, se a gente andasse a esquentar, né? Ia, se a gente andasse bastante. A gente vai andar de metrô, né? Olha, o metrô ia parar aqui. Vamos ver como faz o cartãozinho. Deve ter que ir embaixo na estação. Já vamos? Se a gente viesse no metrô, não ia estar... 30 minutos. É melhor ir de metrô do que de carro, não é? É que no metrô você não vai gastar. E é perto. É. Porque metrô é mais rápido que a gente. Eu tenho que falar inglês, eu tô com inglês. Você quer voltar depois? É. Depois do horário de pique é pior. Não, mas aí... Ah, às vezes tem um brasileiro lá de pique, eu sei lá. Pra pedir ajuda? Tá falando inglês, dá perdiça às vezes. É só gritar, sou algum brasileiro aqui. A gente tá parecendo aqueles casal gay que fica fazendo um vídeo de viagem. Você já viu? Tem um no YouTube. Mas não sei, Alphans. O que a gente tá fazendo? Não, mas é engraçado. Tipo, que eu lembro deles. Pode falar a verdade? Não moraria aqui, é muito frio. Eu prefiro meu Brasil, calor. Ah não, mas olha o ônibus que você ia andar assim aqui. Ah, obrigada. Eu nem saio de casa. Você nem anda de ônibus, você é safada. Eu nem saio de casa, gente. Fico em casa o dia inteiro. Imagina ficar nesse frio em casa. Ah, que delícia, ó. Parece que você dormiu, tipo, na coberta. Ah, dorme, mas pra jogar frifara com o dedo congelando. Nossa, verdade. Se eu jogar no emulador, não dava. Deus é mais aqui em Ford, é bonito. Olha o café, que bonitinho. Ah, eu vou tirar uma foto aqui. Desliga o vídeo. Ah, mas esses homens... A gente manda eles sa... A gente fala inglês. Excuse me, please. Então vai. Excuse me. Ó, gente. Chegamos aqui na torre. Não, de perto ela tá bem mais bonita. Já tiramos várias fotos. Horrosa. Ficaram... Ficaram... Ficaram na foto. O quê? Ficaram lindas, meu amor. A menina tirando foto ali também. Ó, pelo menos você tem alguém pra tirar. E você fica aí. Ai, que frio da porra. Eu ia gravar ela, gente, que ela tá fazendo várias poses espontâneas. Nossa, gato, mas é bonita assim. Ai, eu quero tirar foto. Quer tirar? Essas são feias. Gente, é muito bonitinho aqui o parque. É um jardim com uma torre ferrujada no meio. Ai, que lindo. Olha lá o elevador subindo. Que da hora. Eu não subi mal. Tá vendo, professora? Gente, o elevador ali, ó. Subindo. Olha nesse frio. Mas que não é buracada não. Deve ter vidro. Vamos ver se são gatinhos. Ai, eu do meio talvez seja. Eu não enxergo. Você tá um processo na França. Ninguém vai me conhecer. Mas vocês já são circunstâncias daqui. Já tá sujo já, menino. Tá imundo. Gente, tem um barbado aqui que eu nem sei o que é. Sabe o que é? É, não tá nem uma torre. Ah, pra você pegar ela pra poder subir lá? 17 euros. Tu quer? Ai, parece ser bem alto. A gente vai sim. Vamos. A gente já tá. Tá aqui, né? É. Tem que aproveitar tudo. Gente, pelo amor de Cristo. A gente apareceu num vídeo que eu tô com a preta, num vídeo que eu tô com a preta verde. É, gente. Porque ele fez o que não tava gostando da toca. Não, mas olha. Mostra aqui pra os outros. Não vai ficar uma bonita. Tá verde. Com a blusa verde. O negócio verde. Ficou. All green. Ó, Chima. Como que eles cortam assim? Tá vendo? Eles cortam retinho assim. Fica bem... Gente, que estranho. Olha o final dessas árvores. E aí, em cima, fica só arrepiadinho assim, sabe? Faz cabelinho. Do José. Aquele do pica-pau. O louro? Que louro? O pica-pau. É subolingua. O Zeca. É o Zeca Urubu. Zeca? É. Você bota uma imagem do Zeca pros outros. Quem é Zeca? Ninguém ia ser quem é Zeca. O Zeca Urubu? Quem é Zeca? O Zeca Urubu. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Nossa, você vai fazer os outros que tá cantando essa música toda hora, sabe? As três partes do vlog que você canta, você vai ser uma árvore. E você? Os galhos. A hora que a pessoa sair do beat, vai estar com isso. É porque... Ai, que lindo aqui. Tem as imagens. Nossa, as policial. Tem algum bonitinho ali? Se eu for chegar perto, eu vou ver, porque eu não enxergo de longe. Nossa, dá um tiro no meu. Como? Mas não é isso que é com a sua arma. É igual a sua pistola. Olha, é uma porra. Você já viu aquela música? Miro. Miro. Miro, não sei. Cuiatinho. Olha o ônibus, Big Bus. Olha, gente. É tudo novo, né? Big Bus Paris. Muito bonito aqui. Eu fico passando. O Neymar mora aqui. Cadê? O Neymar? Não, ele mora aqui. Que idiota. Vou ali, ó. Você vai passar para as outras minhas ideia horrorosa? Então vai. Eu vou até ali. Aí eu vou até mesmo no meu poste verde. Aí eu vou vir andando assim. Você vai gravando. A hora que eu chegar aqui, eu vou fazer só assim. Aí você vai gravar só tudo por cima. Oh, meu Deus. Vamos ver se você é uma filmmaker boa. Ai, gente. Espera aí. Já volto. Vou gravar essa merda. Ai, gente. Estamos indo embora. Percebe o que eu já achei com rinite, ó. Nossa. A cheirada. Ai, gente. A fungada. Nossa, está muito frio. Puta que pariu. A gente deixou o carro lá no shopping. É, dá uns 5 minutos daqui. E vai dar uns 50 euros aquele estacionamento. Tive tanto tempo que foi lá. Ai, gente. Vai estar muito frio. Não dá, não dá, não dá, não dá. Estamos indo embora. Não, não bora nada. Não, vamos embora. Foi muito frio. Eu vou me montar ainda, menina. E sair de calcina esse frio. Estou fugida. Cara de safada. Por que? Você acabou o gol, já? Vai, porra, porra. Ai. Pobre fica pensando em real toda hora. O que tem que parar com isso? Gato, eu sou endividada. Gente, achamos o brinquedo que a gente vai. A gente não vai. É o único que a gente tem que ir, gato. O único adulto. Tem esse mais outro. Olha lá, olha. Olha. Ai, caiu. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti